Salve, rapaziada! Eu sou o Teco Reis, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje é um dia calorento, que tá o quê? Tá propício pra ir dar um rolê de moto, mano. Então eu pensei, por que não aproveitar pra dar um rolê e já levar a gata comer alguma coisa diferente, mano? Rapaziada, é o seguinte, eu vou levar minha namorada, né, como eu falei pra vocês, só que ela não sabe que a gente vai lá, né? Eu falei pra ela que a gente ia numa barraquinha que tem lá em Londrina, lá numa rua e tal. Até então, essa é a história que ela tem. Então eu vou subir lá agora, vou buscar ela, né? A gente vai ter moto. Nossa, mas tá calor, hein, moço? Jesus amado. Vou pegar a moto, então, subir lá na casa dela, buscar ela. E conforme o vídeo vai girando, vocês vão sabendo aí o que tá acontecendo. Capacitinho. Tadã! Ó a brava, rapaziada. Fala pra vocês, hein? Tô gostando dessa moto, misericórdia, velho. É chique demais, olha isso aqui. Mano, isso aqui é só, hein, viado? Caralho, cansei só desse a escada. Nossa senhora, reservinha. Deixa quieta. Deixa abaixo, meu irmão, não vou nem funcionar. Senão vai, porque eu não chego no posto. Aí já morreu, já não basta ter que sair pra comer, agora vou ter que abastecer. Se jeito não dá em Brasil, o certo era a gasolina vende grátis. Mas vamos lá, rapaziada, pegar a câmera, a gente gravar, a gente subir lá. Nossa, eu adoro ligar essa moto, viado. Nossa, esse painel é lindo demais. Gasolina vai parar num posto abastecer, né? O recadinho, eu gosto de moto ali, hein? O foguizão sobe muito fácil. Falou pra mim não empinar. Isso aqui não foi empinar. Nossa, o bagulho tem muita força, viado. Subi na manhinha, aproveitar, tem que passar ali na academia, deixar pra minha mãe a chave de casa, né? Tive a proeza de esquecer. Consegui esquecer, mano, você acredita? Tive que ir lá buscar, descer. Agora, né? Vamos sair, vamos ter que devolver, né? Senão ela fica pra fora. Mano, o farol dessa moto aqui é muito bom, viado. Logo, é full LED. Ó o bagulhozão, se acelera, ó, não importa... Não importa mais, se acelera, quer levantar. Se eu pego essa moto aqui e falo assim, hein? Demora muito pra ficar bom, não, no grau. Vamos ver o que o Diogão quer. Ah, tá gravando? Eu tô. Tá? Oi? Tá gravando? Solve. Solve. Tá gravando eu ou não? Tá? Tá piscando, tá? Tá gravando. Bicho dona, né? Nossa senhora, pai. Nossa senhora, é forte, hein, Diogão. Meu Deus do céu. Que ideia, viado. Nossa! Olha, eu só vou zerar a vida na hora que eu pegar uma dessa. Se Deus quiser. Amém. Todos nós. Vai apostar isso não. Hã? Vai apostar? Lógico. Não, corta isso aí. Tô, garoto, tô. Nham, nham, nham. Caralho, que vento. O bagulhizão vindo de frente é robozão, hein. Será que o farol de milha tá aceso? Quero ligar. Nem sei onde liga. Aqui, ó. Ah, agora ligou. Agora ligou. Deu pra ver no carro. Vamos chegando. Minha mão tá por aqui. Vamos achar ela, vamos achar ela. Aí, rapaziada, ela tá aqui, ó. Vou deixar aqui, já na iguana. Ó o quebramola, o jeito que passa. Ah, moleque. Não é à toa que essa moto aqui dá pão em XJ. Ô, Vitão. Meu, senhora tem achado você nesse dia que eu tô com ela. Só pra dar um pão nessa XJ vermelha. Chegamos, graças a Deus. Ó o meu, que nem tá atrasado. Tá atrasado, mano. Né? Ó, Ana, tem que ir lá pra lanchonetinha. Vamos, tem que ir antes que a barraquinha feche. Tá moinho, pera aí. Bom, rapaziada, já são 8h40, então eu vou acelerar pra gente chegar lá antes das 9, mano, porque senão não vai dar tempo pra gente chegar lá a tempo e pegar algum lugar pra sentar. Partiu? Pô, cadê o seu menino? Tá aqui. Partiu? Partiu. Conseguiu? Consegui. E aí, pronto pra ir lá comer ou não? Pronto, mas você não falou que a anezinha ia na barraquinha? É, vai ganhar uma barraquinha aqui dentro do shopping. Você nem sabe o negócio, né? Eu imagino. Na onde? Mas se não for. Na onde que é a roça, sabe? O meu Mac? O Burger King? Errou, né? Vai lá no Outback. Tá comendo, sério? É, é. Só que a anez vai ter que correr porque... Eu só acredito mesmo. A anez vai ter que correr porque já vai fechar, amor. Então vamos. Então vamos, então. Vamos guardar os capacete na caixinha. Já tá... Ainda bem que a anezinha hoje que a motante tem baú, rapaziada. Só pega, joga o capão aí dentro e partiu. Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, vocês acreditam que a anez foi lá e já tinha encerrado as mesas? Ah, eu não falo nada. Tadinha, mano. Tadinha de mim também, né? Porque eu tava com muita vontade de comer. Tadinha de mim. Faz... Quanto tempo que você tá falando que vamos trazer a Notbet? Ah, rapaziada, rapaziada, o que a anez vai ter que comer, vem cá. Tá, né? Não vai ter muito o que fazer, não. Vamos comer o Burger King quando perdeu o rolê, né? Porque senão já moria. O que você tem a dizer? O passou, você que ficou enrolando? Eu, meu, você chegou lá em casa quase nove horas. Sou o Tobias. Olha, rapaziada. Shopping encerra os bagulhos em nove horas, velho. Ah, tá de print mesmo. O que será que vende aqui? Vende comida. Ai, rapaziada. O que restou? Vai ser o Burger King, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos escolher um Kombi aqui e pedir, né? Foi de muita luta. Achamos o nosso lanche. Vamos lá pedir agora, rapaz. Beijo. Eu que vou ter que pagar? Não, eu acho que sim. Não, eu não. Ai, rapaziada. O negócio foi pegar o BKzinho mesmo. Já tamo com os refrisinhos. Pedimos aquele Kombi que na E-Viu. Aí, Miti, que isso aqui é pra você, ó. Joelso. Ele escreveu errado, ele escreveu Joelso. Era pra escrever Joel. Só vou aguardar agora, tem que ficar de olho. Se ele chamar Joelso, tem que lembrar que é nóis. De olho. Tá com fome? Muito fome. Então, vai ficar com mais ainda. Amanhã vai ser BKzinho, né? Ah, que amanhã, minha. Já tá comendo hoje. Mas não comendo. Ô, BKzinho não. Watchback. É, tá louco. Agora é só mês que vem. Olha lá. Amor, para, meu. Por favor. Infelizmente, hoje perdemos a fita. Então... O passudo que enrolou. Amor, pega aquele pichu aqui, amor. Hã? Ketchup. Prontinho. Progabar de ketchup. Ah, não. Não tem necessidade, não. Não, ketchup. Ai, meu Deus do céu. Lá vai eu de novo. Chegou os lanchões. Fala pra você, na foto aqui. Tira o copo daí, pra não cair. Na foto, parecia que ia ser bem maior, mas... Olha o tamanhão do danado. Hum, nossa senhora. Só pra você ficar com vontade de ir do outro lado da pelinha. Bora comer, então? Bora. Nossa, é bom, hein? Olha a gordinha. Ó, toda vez que vocês vêm aqui, ó, vocês pegam a batata. Não tinha dentro do lanche, assim, ó. Entendeu comigo. Pode pegar tudo o temperinho. Nossa, mas fica bom, hein? Hum. Você não vai comer esse aqui, não? Não. Além dele falar que ia me fazer no Outback, ele liga que vai comer o outro lanche dele. Cabe muito na batatinha. Lógico. E quer no lanche. Ninguém manda se deixar acabar primeiro que você. Miam, 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 miam. Por isso que é bom. Tá gostosinho, né? Eu vou deixar um pedacinho pra você, moça. Então tá bom, então. Quero ver, hein? Se não deixar eu ficar bravo. Mas é, bando, sorvete, né? Tô pensando no seu caso. Afinal, deu tudo certo. Miam, miam, miam. Finalizando a noite. Meu, deu tudo certo, né, moça? Fri tá o tramo hoje. Olha o tamanho dessa moça, rapaziada. Que pariu, véi. Olha isso, que é? É muito grande, né? Essa moto é muito linda. Gostou do dia de hoje, moça? Gostei. Vamos bater aí. É nóis, tamo enxeram. Rapaziada, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem até a próxima. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. Tamo junto. Valeu, família. Cheiro de pedido, queimado, de papurado, alfurado. O xe não me foi torrado. Eu quero um contenção do lado. Quem tira do miolo e eu já destrava. Cheiro de pedido, queimado, de papurado, alfurado. O xe não me foi torrado. Eu quero um contenção do lado. Quem tira do miolo e eu já destrava.